Olá, bom dia! Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A partir de hoje, a vacina contra a gripe está disponível para toda a população. Inicialmente, ela era apenas para crianças, gestantes, profissionais da saúde, professores e pessoas com doenças crônicas. A medida vale enquanto durarem os estoques. São 10 milhões de doses. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, mais 76% do público-alvo foi vacinado. Apenas o Amapá atingiu a meta de vacinação, que neste ano é de 90%. A campanha vai até o dia 9 de junho. E o presidente Michel Temer participa hoje da comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E neste fim de semana, ele enviou mensagem de solidariedade ao povo britânico. Vamos então ao Palácio Planalto saber os detalhes com o João Pedro Neto, que está lá e conversa com a gente ao vivo agora. Oi, João Pedro. Leandro, exatamente isso que você colocou. O presidente Michel Temer manifestou tristeza e solidariedade ao governo e ao povo britânicos em nome dos brasileiros, em função dos ataques e atentados que ocorreram lá na cidade de Londres no último sábado, deixando dezenas de mortos e de feridos. Pelas redes sociais, o presidente reiterou a condenação de todo o ato de terrorismo e disse que os pensamentos estão voltados às vítimas, aos familiares e aos amigos. Bom, Leandro, mudando um pouco de assunto, nesta segunda-feira, dia 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, ainda na década de 70, justamente para reforçar a importância da preservação dos recursos naturais do planeta. E aqui no Palácio do Planalto vai acontecer uma cerimônia que vai marcar esse Dia Mundial do Meio Ambiente, com a participação do presidente Michel Temer e de ministros e outras autoridades, entre elas o ministro do Meio Ambiente, ministro Sarney Filho. Leandro, a expectativa por aqui é que sejam anunciadas novas medidas de conservação dos recursos naturais e preservação do meio ambiente aqui no Brasil. Entre elas, a ampliação da área de preservação de um parque nacional aqui na região centro-oeste. Também deve ser lançado um novo programa que vai promover a recuperação, conservação e revitalização de nascentes, rios e cursos d'água e áreas de preservação permanente. Por aqui a gente vê, no Palácio do Planalto, os preparativos já estão sendo finalizados. Essa cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã. Vai ser transmitida ao vivo aqui na TV NBR. Só para finalizar, na agenda do presidente Michel Temer, já na parte da tarde, o presidente se reúne com integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, também aqui no Palácio do Planalto. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Leandro, com você. Ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Falar de economia agora, o mercado financeiro continua estimando a inflação oficial abaixo de 4% este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA é de 3,90% em 2017, ou seja, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa ficou em 0,50%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic mantida em 8,5%. E a gente vai falar agora de incentivo ao pequeno produtor rural. Na hora de comercializar a produção, o setor passa por desafios. Mas ações do governo federal, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra produtos da agricultura familiar, e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ajudam a impulsionar as vendas. Nesta pequena propriedade, a 50 quilômetros de Brasília, o amor à terra passa de geração para geração. Pai, mãe e filho trabalham juntos e produzem de tudo um pouco. Giló, limão, banana, berinjela. A especialidade da família hoje é o cultivo de orgânicos, sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Por a gente ser produtor orgânico, é que a gente cuida com o marcarinho, porque a gente sabe que as pessoas se alimentam de um produto natural, que não tem agrotóxico, não tem químico. Mas nem sempre foi assim. No passado, o pai passou por dificuldades com a produção convencional. A vida da família começou a mudar quando teve acesso a créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e ao Programa de Aquisição de Alimentos, que permite a compra de alimentos de agricultores, com isenção de licitação e preços compatíveis aos praticados nos mercados regionais. Aqui na Chácara do Giliarde, por exemplo, parte da produção de limão é vendida diretamente para o governo. Assim, ele tem a garantia da comercialização da fruta, o que ajuda o agricultor a produzir cada vez mais e melhor. Tem um determinado tempo que ele não paga, paga certinho e, pô, além de pagar as coisas da gente, a gente compra as coisas da gente, melhora o mantimento dentro da chácara. Em animais, a gente sempre compra uma vaquinha ou um bezerro a mais, entendeu? E é exatamente para garantir a venda desses pequenos produtores que o governo anunciou, como um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar, ações para comercialização dos produtos. Desde a criação, o PAA já beneficiou mais de 3 milhões de agricultores em todo o país. Para este ano, o governo vai disponibilizar R$ 4,5 bilhões para garantir a compra da produção. Isso será feito por meio de compras públicas pelo PAA e pelo Programa de Alimentação Escolar, que garante a merenda das crianças em escolas públicas. Juntos, os programas do governo federal são responsáveis pela aquisição de cerca de R$ 10 bilhões em alimentos. Durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, o secretário especial de Agricultura Familiar falou sobre melhorias nos programas. Vamos lançar o sistema de monitoramento em tempo real de chamadas públicas do PNAE e compras públicas em todo o Brasil, disponibilizando as informações para as organizações dos agricultores familiares, de modo que em tempo hábil possam participar dos referidos editais. O prazo para o saque do abono salarial 2015 termina no próximo dia 30 de junho, mas até esta segunda-feira, mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores ainda não tinham retirado o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho, o total de recursos ainda não sacado chega a R$ 1 bilhão e 200 milhões. O abono salarial 2015 está sendo pago a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base e teve remuneração de até dois salários mínimos. Para retirar o benefício, o trabalhador deve estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. O benefício está disponível na Caixa e também no Banco do Brasil. Para saber se tem direito ao abono, os trabalhadores podem fazer a consulta na página do Ministério do Trabalho, na internet ou pelo telefone 158. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos às 11 da manhã na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.